O Nossos Aplausos para o grupo aglórico da Casa do Povo das Bandeiras. Aplausos 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 Os nossos aplausos para o grupo folclórico da Casa do Povo da Madalera. Os nossos aplausos para o grupo folclórico da Casa do Povo da Madalera. Os nossos aplausos para o grupo folclórico da Casa do Povo da Madalena. Os nossos aplausos para o grupo folclórico da Casa do Povo da Madalena. Os nossos aplausos para o grupo folclórico da Casa do Povo da Madalena. Os nossos aplausos para o grupo folclórico da Casa do Povo da Madalena. Os nossos aplausos para o grupo folclórico da Casa do Povo da Madalena. Vamos aplaudir o grupo folclórico da Casa do Poço, São João. Música Música O quinto grupo a desfilar no palco, grupo folclórico da Casa do Poço, São João. Música Vai subir ao palco o grupo folclórico da Casa do Poço, São Quetano. Música 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 Vai subir ao palco o grupo de folclore de Ilha Morena da Casa do Povo de São Mateus. O grupo de folclore de Ilha Morena da Casa do Povo de São Mateus. Aplausos. 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 para o grupo folclórico da Casa do Povo da Candelária. A CIDADE NO BRASIL Os nossos aplausos para o grupo folclórico da Casa do Povo da Candelária. Vão ser entregues aos grupos folclóricos fitas comemorativas deste segundo festival incorporado nas festas em louvor de Santa Maria Madalena. O Sr. Presidente da Câmara e a Sra. Variadora vão entregar, vão colocar nos estandartes, nas bandeiras, a fita comemorativa deste segundo festival, deste encontro festivo da nossa tradição popular. Quero lembrar a todos os presentes que a atuação dos grupos, a ordem dos grupos, eles foram sujeitos a sorteio, portanto, a sorte é que determinou. Não houve qualquer preferência. Houve um sorteio, portanto, a ordem da atuação é a sequência do sorteio efetuado. Portanto, como já com certeza deram por isso, é o grupo folclórico da Parinha do Norte, Casa do Povo da Parinha do Norte, deve aproximar-se do palco para a primeira atuação desta noite, que, como foi estipulado no ano passado, consta de dois números da nossa tradição folclórica, mais a chamarrita. São todos os grupos do Pico, naturalmente que a ideia de quem preside a estas festas é, naturalmente, tornar este festival com mais grupos fora da ilha, se possível, internacionalizá-lo, porque não, mas de qualquer maneira, neste dia de ouro para o Pico, é importante e salutar ver como a nossa tradição está respeitada, integralmente recuperada, numa manifestação soberba de uma ilha. Nove grupos folclóricos e treze filharmónicas para quinze mil habitantes é qualquer coisa do outro mundo. Obrigado, Sr. Sérgio. Boa noite. Boa noite a todos. É maravilha estar hoje aqui, convosco, num dia particularmente bonito para esta ilha, para a ilha do Pico, para a ilha do Feial, para a ilha de São Jorge, para as ilhas do Triângulo. Hoje, o Pico todo, de uma ponta a outra, desta ilha, envolveu-se na chamarrita. E por isso é que se diz, olha ao Pico, e não se olha mais nada, mas olha-se o Pico na sua totalidade. Por isso, hoje é um dia de grande felicidade, de felicidade para todos nós, para todos aqueles que estiveram no estádio municipal e que encheram por completo as bancadas. Foi realmente um dia espetacular. Infelizmente, a chuva veio brindar-nos, mas não nos mostrou realmente o brilho da chamarrita e de todos aqueles que bateram o recorde da maior roda de chamarrita do mundo. Portanto, é um dia de grande felicidade e eu, na qualidade presente da Câmara Municipal da Madalena, não podia estar mais feliz, porque fomos nós que ajudámos a promover, mas a promoção teve a ver com a participação de todos. Não teria sido possível se todos não tivessem participado. Por isso, um grande agradecimento a todos e um aplauso para todos aqueles que participaram na maior roda de chamarritas do mundo. Mais um apontamentozinho, só para dizer que há pouco o Sr. Serpa já tinha feito essa referência. Efetivamente, este é o segundo ano do Festival de Folclore. É da ilha toda. Queremos que ele seja da ilha toda e de muito mais. Está aqui a nossa tradição, na sua verdadeira essência. Por isso, também desfrutem deste Dia do Folclore. Obrigado também à Vereadora Catarina, que ajudou a compor todo este cenário da festa. Foi ela que teve a responsabilidade da festa. Por isso, também, o nosso agradecimento. Obrigado ao Sr. Serpa por estar sempre com esta disponibilidade de colaborar connosco. Muito obrigado a todos. Muito obrigado e bem-vá. Obrigado. Deixa o... Pode ir de ser. Obrigado. Obrigado. Primeira atuação, como já foi referido, é do grupo folclórico da Casa do Povo da Prainha do Norte. E enquanto os tocadores sobem ao palco, queria dizer que o grupo folclórico da Casa do Povo da Prainha do Norte foi fundado no dia 15 de agosto, que é um dia grande daquela freguesia, 15 de agosto do ano 1992. E deixei que eu faça uma referência à Prainha do Norte em verso. A Prainha lá do Norte, de São Jorge, namorada. Estes versos são Manoel Serpa. Os bailadores vão subir ao palco. O primeiro número que vai ser interpretado intitula-se Meninas. É um bailo velho. É um bailo velho. No folclore do pico, há bailos velhos, modas e rodas. Este é um bailo velho repassado de ironia e crítica mordais às meninas de então, do passado. O bailo velho, as meninas. Que as meninas. A menina. Que as meninas. Tchau, tchau! Vamos apreciar o bairro velho, o primeiro, da atuação do grupo folclórico da Casa do Povo da Praia do Norte, as Meninas. É de louvar esta juventude toda, esta adolescência, é sinal que não morre a tradição. Aqui com estas meninas, aqui com estas meninas, aqui com elas me quero, aqui com elas me quero. E a branca pode revelar, e a branca pode revelar, da moscada no Iberto, da moscada no Iberto. Estas meninas de agora, estas meninas de agora, estas que agora são, estas que agora são. Os almo a Joruposo, os almo a Joruposo, e não sabe a que hora está, e não sabe a que hora está. Estas meninas vão em beija, estas meninas vão em beija, com seu ibrinho na mão, com seu ibrinho na mão. Fazente-se umas bandinhas, fazente-se umas bandinhas, elas me aboçam, elas me aboçam. Estas meninas não cantam, estas meninas não cantam, estas meninas vão em beija, estas meninas vão em beija. Oh meninas cancaidonas, oh meninas cancaidonas, isto não é pra vir, isto não é pra vir. As meninas cancaidonas, as meninas cancaidonas, vão chovar para a peiteira, vão chovar para a peiteira. Foram-se a pessoas embora, foram-se a pessoas embora, para a vida da balanha, para a vida da balanha. Foi o bairro velho, as meninas, segue-se mais um bairro velho, o manjericão, é um bairro que é elevado de sabor campestre, imprescindível numa ida à serra no dia do ajuntamento, o manjericão da serra. A flor do manjericão, a flor do manjericão, a flor do manjericão, O manjericão, não há, se não há noito, ao ver-te o limão, o manjericão, é pra não dar-se a mim, é pra não dar-se a mim, os teus segredos a ouça, ao por aí, já-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. O manjericão é solto, o manjericão é solto, quem tem solto vai dormir, ao ver-te o limão, o manjericão. Eu tenho solto, o manjericão, eu tenho solto e não durmo, por causa de ter desistido, Seu louco, o louco, o manjericão é solto, quem tem solto vai dormir, ao ver-te o limão, o manjericão. Em noite de São João, em noite de São João, a branca lua, quero soltar o meu coração, Nenhuma cor se compara, nenhuma cor se compara, com a sua marjericão. Digo, não digo, estás comigo, tem encanto e perfume, tem encanto e perfume, que alegra o meu coração, ao ver-te a flor, vem cá, meu amor. Manjericão tem florinha, manjericão tem florinha, para nós do lado encanto, mas não vem, daqui vem. Foi o manjericão da Serra, nunca tocou viola, nunca cantou, de certeza, nem nunca bailou. Mas foi um cantor fabuloso da chamarrita em verso, que refirma Tomás da Rosa, um picaroto ali do monte, que celebrou e celebrizou a chamarrita num livro, recordamos nove quadras dele, uma para cada grupo. Chamarrita foi pastora, passou a vida na serra, por entre o cheiro das flores, os campos da minha terra. Força, chamarrita! 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 Música 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 A segunda atuação em palco é do grupo folclórico da Casa do Povo das Bandeiras. Música 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 Enquanto os educadores te preparam, uma pequena nota, o pequeno e pintoresco agrupamento de casas, erguido sobre o rochedo, Música 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 Música